Pessoal, olha só que coisa mais linda esse entardecer de Floripa Aqui no bairro de Barreiros Isso aí significa pra mim que é muito frio que tá vindo por aí Prepara As cobertas, as roupas de frio Olha esse céu Vermelho, gente, que lindo Mostrar aí pra vocês, ó Aqui nessa rua de Barreiros que eu tava filmando aí há pouco pra vocês Olha só que maravilha que é Que lindo esse céu Essa rua aqui de Barreiros, gente, ó Essa rua aqui cheia de casa, aqui de Barreiros Mostrar pra vocês essa maravilha aí Bem aqui perto do Estreito Afinal de contas de paisagem também, de vídeo De paisagem também a gente Precisa, né, gente Olha só Maravilha Esse pôr do sol Quer dizer, o sol já se põe A gente já tá se põe Vou filmar aí pra vocês Olha, gente, não tem filtro, não tem nada não, hein É real É real esse vermelho aí Fimando aí pra vocês verem Pra você chegar aqui em Floripa Seja agora aí, ó No inverno Tomar aquele café colonial aí Tomar um café colonial Olhando essa vista aí, ó Tá vendo que maravilha? Essa é a Floripa que ninguém te mostra Só eu Só aqui no canal do Marcelo I love Floripa Deixa aí seu comentário e me diga Quando que você vai chegar em Floripa Comente aí que bairro Só peço que dê uma conferida aí No canal Que tem vários vídeos Muitos vídeos de vários lugares Quem sabe é um desses que você tá Tá vindo Eu já fiz vídeo, hein Então dá uma conferida aí no meu canal, gente Olha que beleza Que maravilha Opa, vai começar uma sonzeira aqui Eu vou ter que desligar Forte abraço aí pra vocês, gente Até o próximo vídeo Valeu Tchau